Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E agora trazendo aqui a primeira etapa da sua temporada que deu das asas quebradas, asas caídas se eu não me engano É, é isso mesmo? É, vamos dar continuidade aqui na história O último vídeo que a gente teve aqui do T-Division 2 foi o fim do Iron Kinder que teve da TLC, né? Mas galera, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa história aqui nova Nova, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação se não perder nada e nenhuma parte aqui dessa história, beleza? Temos vídeo aqui no canal todo segundo Esta feira aqui, já começamos direto com o vídeo, vai lá E tá chovendo pelo jeito que no jogo Esse aqui se eu não me engano é o castelo lá da base da história principal que tava todo destruído Era uma das bases que a gente não teve acesso Os patas negras estão com eles Confermou isso? Sokolova te deixou uma mensagem Eu não quero ouvir nada que ela tenha a dizer Temos que fazer uma contagem Faltam oito Três na Casa Branca Sabemos da Cindy Quem mais sumiu? Tchernengo e o estrategista Merda Tá Cadê a Kelso? Voltou pra Nova York Você tá bem? Você e o Fred eram próximos Éramos amigos Vocês eram irmãos Você tá bem? Não Não tô Sinto muito, garota Vou contratar os batedores Aqui Pronto Sinto muito, garota Agente, equipe Os patas negras sem reféns Temos que recuperar nosso pessoal É, bora lá então Pelo que eu tô vendo essa história parece que em civis Dia 4 Os patas negras pegaram o pessoal nosso com o refém Temos que trazê-los de volta A Wally tá falando com os batedores Ela vai dizer se tivermos uma pista Ei, agente O Wally falando Os batedores estão atrás da nossa agente Seguindo algumas pistas Torcendo pra darem alguma coisa Não quero desperdiçar seu tempo num babusco inútil Te aviso quando tiver mais informações Ajude a reconstruir o castelo Sistema de água alisado Pra cá Sistema de água analisado Defeito detectado Pressão da água é insuficiente Pressão da água elevada Ainda vai que será conseguir reconstruir esse castelo Ainda vai que será conseguir reconstruir esse castelo aqui Vai Ponto de controle inimigo detectado Aí Pressão da água estabilizando Impressionante a sua habilidade com encanamento A gente Energia desligada A mente Só girar uma válvula Eles não precisam de exemplo Onde que é isso? Mapa atualizado Energia detectada Interagir Onde que é isso? Onde que nós temos aqui? Invento correio Olha Aparelho Da hora Um monte de coisa Olha o cachorro Olha o cachorrinho Então Pelo que eu tava vendo no trailer Na Algumas informações dessa Temporada Vai ser Parece que alguns civis vão estar desaparecidos Eita Esse daqui tava em curto hein Tomei choque pelo jeito Mudou a voz do Isaac Tirador Ativado Energia ligada E os caras ali mexendo Tirador Se a gente for Detectar as flutuações Da energia local Instalações de comunicação inoperantes Reativar Essa base aqui do castelo Porque tava tudo destruído antes Níveis de energia normalizados Transmissor inativo Sistema reiniciado Comunicações restauradas É parece que não mudou a voz do dublador aí Beleza 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 Ah não Isso aqui é reproduzir a cena do começo Asas quebradas É essa mesmo É essa mesmo O vestuário Tem um monte de coisa aqui Que parece Progresso Tá Lá pra cima né Deixa eu ver Já tem um negócio aqui Pra nós saquear Ponto de controle Tesouro disponível Colônia Então bora lá Aqui mesmo já Para controlado pelos patinhas negras Dá pra chamar aliado Então bora lá Nossa A arma certa Tu Ponto de controle Ok Cadê esse fortemente blindado aí? Não dá para atirar, vai recarrega rápido, vou destruir isso Vou deixar ninguém frente, cuidado, ninguém se circulando Aí rodou Ponto de controle limpo Opa Sniper Cadê? Cadê os mais inimigos aí? Opa Olha lá Vou lançar para cá, espera aí Cadê? 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 E aí Ae Capturou o gargalo Olha o depósito lá Olha o líder aqui Nada aqui Olha o depósito Então uma coisa legal aqui Um rifle Escopeta E esse aqui Deixa eu ver, eu estou usando o que? A escopeta depois? Deixa eu ver essa outra que eu ganhei aqui Foi Vamos ver Agora se tem algum outro Projeto Caçada Não mudou nada Trilhos de trem Olha o oficial aqui Querendo as coisas Nossas reservas estão acabando Seria ótimo se você pudesse ajudar Vou fazer Vou fazer o coisinha lá Trilhos de trem Aí Cadê? Cadê? Tchau 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 Pessoal Então Então aqui embaixo Aqui próximo Vamos lá ver Qual vai ser Qual vai ser Olha lá Tchau Ponto de controle Ponto de controle aliado por perto Neutralize John O trem É Tá mostrando que ele tá por aqui Ah Bastante coisa Então tá Tchau O lado Véi Porque Tá E aí tinha mais um aqui então falar E aí é Fique no pau! Vai atirando! Tão vindo a parte dele! Nunca duvidei! Eles nunca vão vencer! Aqui! Será que ele está aqui para baixo? É pelo jeito que está! Não! Está não! Espera aí! Está interditado! Tem que ter outra maneira de descer! Está ali para frente! Vamos seguindo então! Estar com o reto! Ali é onde eu estava! Aqui! Estar com o reto! 99! 99! Eu acho que não é para cá ainda não! Será que é? Sobe aqui! Opa! Tem um! Dispositivo eletrônico portátil detectado! O que será que eles estão fazendo ali? Com sorte! Nada! Ou então eles estão se preparando para marchar até a nossa porta principal! Seria sido melhor aceitar a oferta! Não! Saímos com motivo! Se aceitamos o acordo, somos arrastados para a loucura do Ridgeway de novo! O que é que é o único jeito, mas isso não é os pontos para a morte! Então, vamos caímos usando! Peguei esse amarelo aqui Que tá Foi Não é da missão, né? Mas ajuda Tá bom, vamos voltar pra missão pra também não ficar muito Não distrair muito, né? É, tá falando que é difícil essa missão Mas por enquanto mais difícil tá sendo Encontrar ele mesmo Ô, maninha, agora eu não posso te ajudar E aí E aí E aí E aí E aí Olha uma mochila exótica que da hora vei Um rifle Será que é bom? Vou experimentar ele Cadê? Assalto Sub 17303 Olha tem esse aqui Olha Um tantinho a mais Vamos experimentar Essa arma aqui Alinhado Se fosse um sniper Vamos 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 Ele vai explodir Aí, ó Ali Tá pra lá ainda esse cara Esse cara tá escondido mesmo, hein Rapaz Esse tá com medo pra cacete Tem o robotão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, ele estava longe da área. Vamos lá para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, droga. Tá. Hotel Esperança Zero. Ih, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Olha. Foi quase. Opa. Tem mais um aqui. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Agora eu acho que acabou. É. É. Agora é lá embaixo. A missão. Tá longe? Não. Tá aqui do lado também. Rapidinho. Mas eu acho que eu vou voltar. Mas eu acho que eu vou voltar. Tá. Vamos lá. 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 de controle. Então bora lá. Aí rodou. Deixa eu colocar a... Essa aqui. Pegar um tiro militar. Aparece aí. Ok. Quer ver ele acabar rapidinho? Vai ter mais. Ponto de controle... Tem mais? Ah vai tem mais. A presença de mais inimigos. Drone. 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 Oficiço... Oficiço. Oficiço. A gente dá nosso jeito de sobreviver. Olha lá. Rayburn agora. 0%. Edifício Rayburn. É um contrato se não me engano. Nível de alerta no nível de alerta. Aqui ó. Em cima é a missão. Oficiço. 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 Olha lá. Para lá. Vou parar. Vamos ver. E aí. Olha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é? Foi. Vem, tem mais ali. 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 Não era que não. Será que é aqui? É. É aqui mesmo. Aqui, ó. Vai descer. Abriu a porta. Aí. O cara lá que entrou já tá lá guerreando patinha negra. E aí. E aí. E aí. Mata todo mundo. Tô. E aí. Foi. E aí. 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 emotional. Você não está mais em um grupo. Esse aqui é o primeiro do. Você não está mais em um grupo. Acho que esse aqui é o primeiro que vai salvar mesmo. Pelo que eu vi, são cinco. Tem a capa principal lá Vou pegar essas coisinhas aqui E Bora lá salvar esse cara Ela já finaliza Isso Cadê? Onde que tá ele? Vamos ver Não Não é contrato não Tá só localizado Sede da administração espacial Contrato também Sede Aqui ó 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 A gente tá colocando Ae conseguimos aqui a galerinha, carinha aqui, bora lá Caramba, tem 3 lindos aqui, oi, jogar a bomba lá para o médio Teo na perfeita, oi, joga lá Oi Vou pegar umas coisas aqui, salvar esse médico Opa ai Estão lá em cima Eu não posso salvar ele Eu não posso salvar ele Chega Deixa aqui por cima ver se eu consigo ter uma posição elevada Eu não posso fazer Olha Usa ali para... Aqui é um vidro Abrindo fogo Ah não, eu estou com lançação Necessária assistência médica inediata Por ali, no flanco Queima Não Achei que estava com lança granada Achei que está fora de ação Nossa Capotei Achei que O que que eu vim fazer assim? Achei que está perdido Valeu maninho Muita Usar o Toque Usar o Toque Daiva Sam Tem mais Tá vendo mais Tem mais lá em cima agora Você Cadê, 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 cadê Eita Acho que esse cara tá ali ó Aqui ó Tá atrás de você mano É isso mesmo Opa Beleza Foi Opa Opa Vai, foi 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 Ah, não faz isso não. Joga lá dentro. Opa. Agente traidor. 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 Agente traidor traidor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aprovação disponível. A gente, pegamos o John. Valeu, Wally. A gente, nos encontre no castelo. Resgatamos o primeiro. Caramba, cheio de coisa aqui. Melhoria no castelo. Vou pegar todas essas coisinhas aqui. Agora eu tenho que encontrar com ele lá no castelo, né? Acho que é. É cheio de coisinha aqui da hora. Submetradora. Aí, ó. Peraí. Agora tem que ir lá pro castelo. Fazer a vinheta. Nós já finaliza isso aí. O primeiro. Cadê? Aqui, ó. Piloto. Valeu pelo resgatado. Eu não tô pronto pra voar, mas... Se precisar de uma carona... Posso pedir pro Bell e a torre... Tiremarem pra onde que você vai. Vai ser bom trabalhar com você. Missão concluída. Aí sim. As missões aqui, ó. As sites. Deixa eu ver agora. Seria mais pra... Passa a raiz comprometida. Subrotina desbloqueada e sincronizada. Subrotinas desbloqueadas e sincronizadas. Integração concluída. Agora seria mais ou menos... Projetos... Caçada. Fizemos o primeiro. Finalizamos, então, por enquanto... Isso aí. Cadê? Voto. Ah, tá. Tem que ficar com o voto social. Novos objetivos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esses são os projetos da base, né? Esses são os projetos da base, né? Ah, é que faz as atividades da temporada. Evento. Agora o evento da liga. Realmente, agora nós já resgatou ele, né? Daqui a três dias, vai liberar da Eevee. Beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho de notificação, caso você ainda não tenha ativado. Porque assim você não vai perder nenhum conteúdo das próximas partes aqui. Os próximos resgates que tiver aqui. Dessa história. Vamos acompanhar isso. Ver qual que vai ser. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.